Aline de Moraes, direto da redação do portal A8SE, ela que tem os destaques do portal, vai aparecer aqui na tela, Carol, olha ela aí, qual o seu destaque, Carol? Bom dia! Oi Aline, bom dia, bom dia Lucas e para você que nos acompanha. Aqui na redação do portal A8SE, o destaque vai para uma programação cultural que será realizada amanhã na Galeria de Arte Álvaro Santos, que fica ali na Praça Museu Olímpio Campos. É a segunda edição do Cinearte e nessa ocasião o público poderá assistir o documentário sobre o Hotel Palace, que foi produzido pelo diretor André Aragão e Isaac Dourado. Você vai ver aí na sua tela um trecho que a gente separou desse documentário, é um trailer, né? E essa obra, ela conta a história da ascensão e o declínio do grande prédio, que antigamente era considerado o maior da nossa capital. Veja aí o trailer que vai aparecer na sua tela. Vai mostrar um pouquinho? Não sei se vai aparecer agora. Pronto, é só esse card mesmo. Essas são as informações do evento, né? Que vai acontecer amanhã, como eu já disse, a partir das 6 horas da noite. Então, o evento é gratuito, é só comparecer, todo mundo pode participar e estar convidado. Lembrando que essas e outras notícias a gente segue acompanhando lá no site a8se.com. E daqui a pouco eu volto com mais informações, viu Aline? Volta sim, Carol. Obrigada pela sua participação e ela volta já já com mais informações. E a gente segue também com outras informações. Olha, Atalaya 360 chegando mais uma vez. Roda a vinheta. É hora de mais uma participação ao vivo da nossa Carolina de Moraes, direto da redação do portal A8SE. Ela já aparece aqui no telão. Carol, qual é o destaque desta vez? Oi Aline, estou de volta e dessa vez para falar do Enem. É que foi divulgado o cartão de informação que contém aí os locais de prova e já pode ser acessado lá na página do participante do INEP. É esse cartão aí que está aparecendo na sua tela. Então, já vai lá, corre para conferir. Lembrando que as provas serão realizadas no dia 5 e 12 de novembro, bem perto, né? Ainda falando sobre isso, hoje também acontece um bloquinho do Enem com o professor Fabiano Oliveira. Esse evento, ele só vai ser para estudantes da rede estadual de ensino. Então, se você faz parte da rede estadual, já comparece, já fica atento a essa programação. O evento, ele será aqui na capital e busca revisar todos os conteúdos de forma bem descontraída. E é em cima, né, de um trio elétrico. Então, detalhe, tudo será transformado aí em música e vai ter várias versões de famosos, como Beyoncé, Marília Mendonça, Bruno Mars e Rihanna, até Rihanna também. Então, todos esses detalhes sobre o horário do evento, os locais, tudo isso você confere lá no nosso site, a oitce.com. Lá você também encontra outras informações e muitas outras notícias. Eu volto com você, Aline. Obrigada, Carol, mais uma vez pela sua participação. Você traz um tema importante que a gente continua ampliando esse assunto aqui no estúdio, né, Lucas? Ele se faz com os homens, né, Lucas? Ele se faz com os animais, né, Lucas? E valeu?